Galpes financeiros cresceram 70% com o aumento das transações online e dos bancos digitais. Entenda os riscos e como se proteger agora no Cashless. É, Bruna, hoje chegou o dia da gente falar um pouco sobre fraudes financeiras. A gente viu que fraudes agora no ambiente digital subiram 70% das transações online. Acabou de sair agora o índice de confiança e segurança digital do primeiro semestre agora de 2022, lançado por um instituto chamado SIFT, que é uma empresa global de prevenção de fraudes que fica nos Estados Unidos. Esse aumento, esse acréscimo de 70% da taxa de ataques de fraudes para pagamentos de fintechs, são as transações que foram efetivamente bloqueadas no total das operações das empresas. O que dá para ver aí é um proxy para você ver o aumento que foi verificado. E aí é importante a gente saber quais têm sido os principais targets, quais têm sido os principais alvos. Primeiro de tudo, está totalmente focado nos pagamentos de modalidades alternativas. Primeiro, o cliente preferencial foi carteiras digitais, com aumento de mais de 200% nas fraudes em 2021. Depois vieram as fraudes relacionadas às exchanges em criptomoedas. E aí um preferido aqui da casa, aqui do nosso canal do YouTube, que a gente vê muito, é o Buy Now Pay Later, que teve um aumento de mais de 50% ano a ano nas taxas de ataques. É impressionante o que está acontecendo. E isso sem falar, obviamente, no que está acontecendo com investimentos. A gente viu também um número de esquemas, um número de fraudes relacionados a investimentos criptográficos muito grandes. Um volume grande de milhões de dólares perdidos em investimentos que foram, na verdade, esquemas. E o paralelo disso, que parece que está tendo uma mudança, é um número menor de golpes telefônicos. Os golpes telefônicos estão caindo, os golpes digitais aumentando. A gente até falou sobre isso aqui, vai aparecer em algum lugar, né, sobre o Buy Now Pay Later. Acho que no cenário dos Estados Unidos, né, que eles estão se acostumando com essa modalidade que no fundo ali é um parcelamento, né, o crediário, acho que tudo que é muito novo fica mais suscetível à fraude. Mas esse fenômeno não tem acontecido só no mundo, só nos Estados Unidos. É um fenômeno aqui no Brasil também, o das fraudes, né, nesse ambiente mais digital. E aí, assim, de novo, tem, estão saindo, porque cresceu muito, estão saindo estudos com alguns números. Na América Latina, de forma mais ampla, os ataques iniciados por robô cresceram 455% de 2020 para 2021. Por humanos, aumentaram 138%. Então, assim, realmente foi um crescimento muito grande. Mas um dado que me chamou muita atenção é que a gente, a primeira coisa que a gente pensa é que os idosos estão mais suscetíveis, né. E os jovens de 18 a 24 anos são igualmente suscetíveis. E aí, por motivos diferentes, né, enquanto os idosos estão mais suscetíveis à engenharia social, aqueles golpes psicológicos, né, que a pessoa tenta, finge que é você, finge que tá com seu filho, é aquela coisa que ele cria uma situação pra fazer você errar, e os idosos são mais suscetíveis a isso. Os jovens, na verdade, o motivo deles estarem muito suscetíveis à fraude é excesso de exposição. Se expõe demais, estão acostumados demais com o mundo digital, e aí acabam escorregando também nesse meio. E isso, enfim, esses dados são, né, de América Latina, mas dois terços das transações analisadas eram do Brasil. Então, ele é bem representativo do cenário brasileiro. Mas eu acho que o assunto do momento, em termos de fraude no Brasil, são os roubos de celular, né. Então, agora tem uma preocupação muito grande, viralizou no Twitter, na mídia, em tudo quanto é lugar, que os celulares estão, o aumento de furtos de telefones, não necessariamente mais pelo aparelho, mas pra poder acessar as informações financeiras, os aplicativos de compra, os aplicativos de banco. E, na verdade, às vezes a gente fica com aquela impressão, né, é, caraca, mas eles vão hackear meu celular. Na verdade, não. Os destaques, né, quando foram analisar o que aconteceu no Brasil no segundo semestre de 2021, a fraude mais comum foi o reset de senha, que, na verdade, é, eles estão roubando o celular desbloqueado. E aí, quando você tem, né, acho que é legal explicar como funciona, até pras pessoas entenderem o risco, quando você tá com o celular desbloqueado, a maioria dos aplicativos você coloca esquecer senha, ele envia pra um e-mail, um login pra você mudar a senha, mas se o celular tá desbloqueado, o criminoso tem acesso ao seu e-mail. Então, ele consegue mudar a senha e fazer transferências, fazer PIX, fazer movimentações financeiras, antes que a pessoa consiga bloquear ou tomar qualquer iniciativa, porque ele conseguiu por meio do celular mesmo. Então, foi o golpe mais comum que foi identificado, teve um estudo que mostrou que foi, era, representava 13% dos tipos de fraude. Tem muitos tipos de fraude, esse foi o que mais se destacou e eu acho que foi o que o pessoal mais sentiu mesmo. E aí, né, começa o, como é que se protege, ah, meu Deus, teve muita questão de, ah, sequestra o relâmpago, o PIX, criou um certo medo nas pessoas, ah, vou ter que ter outro celular, um fenômeno comum que as pessoas estão falando, vou ter outro celular pra eu deixar o PIX em casa. Mas a maioria das fraudes que tem sido relatadas são nesse sentido. É engenharia social com o idoso, então é ficar pedindo informação, ah, aqui é da operadora de telefone, me dá seu nome, seu CPF, sua senha. E o reset de senha que é roubando celulares desbloqueados. Então, acho que a digitalização vem com esse desafio, né, das pessoas aprenderem a se proteger das consequências que nem sempre são tão boas. É, Bruno, isso que você está falando, no final das contas, tudo meio que relacionado com o aumento da digitalização, né. E acho que tem dois ângulos pra gente poder entender isso. Primeiro, a importância do smartphone. O Brasil é particularmente relevante nisso, né, porque a gente tem um aumento muito, muito significativo de uso, né, de horas despendidas, né, no uso de smartphone. O brasileiro é, sei lá, um dos mais, o tipo que mais utiliza. Então, acho que junto com indonésios e sul-coreanos, né, a gente está bem acima da média mundial. E o outro ponto, que também é muito relevante pra essa questão de fraudes financeiras, tem a ver com os downloads de aplicativos. O Brasil também está aí, é, um salto de 175% nos últimos quatro anos de número de downloads de aplicativos financeiros. E agora a gente, obviamente, né, também com uma lógica de sistema financeiro mais aberta, a gente não está mais fazendo download de apenas um aplicativo financeiro, né, os brasileiros estão começando a ter múltiplos aplicativos. E esse salto brasileiro, ele só ficou atrás de três países, dois na América Latina, um fora, México e Argentina e Indonésia, né. O México, inclusive, sendo o campeão. Então, obviamente, essa utilização de possibilidades online também não fica só com financeiros, né, você também tem o download de aplicativos de e-commerce, que também entra nessa dinâmica de risco relacionado a fraudes financeiras. Basicamente, o que a gente vê, no final das contas, é, assim, o ataque vindo de dois lados. Você tem ataques vindo de robôs e ataques humanos, né. Os ataques que são iniciados por humanos aumentaram, então a gente não está trabalhando só com a ideia de ataques que são relacionados a robôs. Então, é importante ver o todo do que está acontecendo. A gente saindo, como eu falei há pouco, dos ataques de telefone, mas também indo para os ataques digitais e aí por humanos ou por robôs. É, eu acho que também, além da tecnologia se desenvolver, né, acho que tem tudo, tudo isso tem um período de, tem alguma, moderniza, gera uma reação e gera outra reação. É, a tecnologia vai avançando para poder aumentar os níveis de proteção, mas eu acho que também as pessoas começam a se, a se conscientizar de que elas têm que se proteger. Acho que no primeiro momento é muito fácil a gente se acostumar com alguma coisa que é mais simples, que é mais conveniente, então a gente começa a usar, sem necessariamente estar consciente de como se proteger dessas possíveis consequências negativas, que não é a primeira coisa que a gente pensa. Quando a gente começa a usar um Pix, uma carteira digital, qualquer coisa assim, é a primeira coisa que a gente pensa que está facilitando muito a nossa vida. A gente só começa a pensar nas consequências e em como se proteger depois, né. Então, é uma segunda etapa. E essa conscientização precisa ser criada e está sendo criada. Então, tem muitas dicas de como se proteger. Acho que o mais importante, assim, são coisas até muito básicas. Então, quando a gente vai pesquisar quais são as dicas de segurança, as boas práticas, algumas são muito simples, né, que é... Por que eles não exatamente hackeiam o telefone? Na verdade, esse primeiro etapa, esse mais comum, que é basicamente pegar um celular desbloqueado, não usar senhas tão simples, não usar combinações fáceis de descobrir, não usar a mesma senha em vários serviços, não anotar a senha do banco no celular, não facilitar que, com o criminoso tendo o seu celular na mão, ele consiga achar as informações. Uma que eu vi que eu não sabia é não ter o seu e-mail de recuperação no celular, justamente porque eles botam lá, esqueci minha senha e vai pro e-mail. Esse e-mail não fica no seu celular, ele tem que ficar no computador da sua casa. Então, as primeiras dicas de proteção são relativamente simples, mas a gente não pensa nelas, né, porque a gente não tá tão acostumado com esse mundo digital, financeiro, mas elas são razoavelmente básicas. E aí tem agora um outro nível, assim, que as pessoas estão começando a se acostumar com outro nível de proteção, que é ter autenticação em dois fatores, que é ter aplicativos, pastas seguras no celular, que você consiga colocar seus aplicativos de banco. Acho que, assim, o mais conservador, aquela ideia do, ah, tem pessoas procurando dois celulares, vai deixar o celular do Pix em casa. O material, né, os especialistas comentam que isso foi uma reação muito mais conservadora, que, em geral, você consegue se proteger com esse tipo de atitude. Então, ter acesso ao e-mail do seu celular, né, que é... O e-mail é um número que é como se fosse o CPF do telefone. Se você anota, se você tem isso guardado em casa, você consegue dar isso pro operador, eles conseguem proteger seu celular. Você ter a senha no seu chip, pra se alguém tirar seu chip e colocar em outro telefone e não conseguir usar. A gente tá passando por uma etapa de conscientização dessas dicas, né? Das mais simples, do não tenha sua senha anotada, que a gente já internalizou um pouco pra agência, pra outras coisas, a gente tá internalizando pro nosso celular também. Até essas um pouco mais elaboradas, mas que, às vezes, fazem a diferença entre você só ter tempo de comunicar, né, o seu... o serviço financeiro de que teve alguma coisa. Às vezes, uma diferença de... Uma senha a mais, uma autentificação a mais, já faz uma diferença grande entre você ter tempo de avisar, porque hoje em dia, como tudo é muito rápido, essa perda acontece muito fácil. Então, assim, tem esse lado de conscientização do consumidor, que de fato tá acontecendo, e aí não só, né, você busca aquelas fontes, os estudos, os números, mas você vê também nas redes sociais as pessoas que bombou a quantidade de fios no Twitter, falando, ó, eu trabalho com TI, o que você pode fazer pra se proteger? E as pessoas efetivamente fazendo. Então, isso também deve criar algum... Junto da tecnologia que tá se desenvolvendo, as pessoas com mais conscientização, isso tende a diminuir um pouco, né, porque tem esse grau a mais de proteção, e as empresas também tão fazendo o lado delas, né, não só procurando essas novas tecnologias que tão surgindo, mas fazendo integração de clientes, tendo o processo de know your client mais eficaz, fazendo o monitoramento contínuo, tendo acompanhamento de risco, então tem todo um ecossistema de movimentações que tá acontecendo pra minimizar isso, que é aquele susto do primeiro momento, você aumentou muito a digitalização, abriu porta pra fraude, e agora a gente tá se adaptando pra minimizar isso, então acho que as pessoas também têm que ter o grau de consciência de que não é pra sucumbir ao susto também, né, ao pânico, de que, ai, meu Deus, eu não vou mais usar nunca mais o Pix na rua, a carteira digital, não é assim. As coisas estão evoluindo, e isso deve aumentar a proteção. Mas acho que, assim, existe uma certa dificuldade das pessoas saberem se proteger, mas tem uma coisa que é bem relevante, que vale a pena a gente começar aqui a comentar, né, acho que um fator que vai na direção de você conseguir trazer mais segurança, tá bem relacionado com a ideia de que você já tem um consumidor mais consciente, você já tem um consumidor que já tá mais atrelado, já tá mais, na verdade ele quer mais segurança, né, então já que ele tá entendendo que a vida tá mais conectada digitalmente, você já começa a ter uma mudança de um objetivo só de você melhorar a usabilidade, né, uma conveniência do determinado pagamento, pra você também começar a incorporar nesse modelo de escolha do meio de pagamento de segurança. Então não é mais uma situação entre escolher entre um e outro, né, mas na verdade você começar a ter o máximo de conveniência possível com o máximo de segurança possível. Tanto que agora você começa a entender que não só mais o modelo login e senha, é o preferido pelo consumidor. O consumidor começa a ter uma vontade de ter outros perfis de métodos de acesso que seriam mais seguros ou talvez incrementais, né, adicionais ao método login e senha. Então o interessante disso é, de fato, esses métodos alternativos de autenticação começam a fazer parte do que o consumidor espera de transações financeiras. Tanto que agora mais de 60% dos consumidores estão dispostos a aceitar métodos alternativos de autenticação. O que pra mim foi uma surpresa, né, embora a ideia de você sair do modelo agência e você ir pro modelo digital seria algo pra você ficar livre de situações que de alguma maneira te retiram a conveniência. Mas isso se tornou necessário e os consumidores estão começando a demandar isso e as empresas estão começando a entregar. E o mais interessante ainda é que quando você tem múltiplos aplicativos, né, se você fez o download de múltiplos aplicativos financeiros e você utiliza esses múltiplos aplicativos financeiros, a sua disposição de aceitar esses métodos alternativos de autenticação é maior ainda, né, ultrapassa os 70%. Então, assim, acho que é uma questão do consumidor que começa a aprender e entender que segurança vai fazer parte do dia a dia dele. Então, tem uma perspectiva de curtíssimo prazo, onde os consumidores têm uma dinâmica de talvez agora entre 2020 e 2022 o maior risco, né, porque o movimento de adaptação pra maiores medidas de segurança tá no meio do caminho. Aí, talvez, mais pra frente agora, 2022, 2024, já seria um ciclo onde você já tem um maior ciclo de medidas protetivas. E de 2026 pra frente, toda essa dinâmica que começa com essa maior predisposição do consumidor vai se encontrar com tecnologia e vai gerar uma situação onde você tem um cenário bem mais seguro. Mas acho que a parte mais importante foi tomada agora, né, que é o consumidor que tem vontade de ter métodos alternativos de autenticação, porque ele entende o risco de segurança envolvido em transações financeiras online. Então, assim, isso já é um caminho interessante, isso já é uma forma de a gente conseguir se desenvolver pra esse lado de mais segurança, e provavelmente isso vai ditar o futuro. Provavelmente isso tem a ver, né, com esse aumento de grau de conscientização do consumidor, ele fica mais consciente dos riscos, ele passa a demandar isso quanto valor, e esse é um processo que a gente incentiva, que a gente acompanha, e aí vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente, então se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui, e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!